Hey, censuradas! Hoje eu vou falar sobre algumas séries com personagens LGBTs que fazem muito sucesso na Netflix, mas que eu não gostei. E tem mais! Já pode deixar seu like, porque tem lançamento na área, tá bom? Preparados? Então, vamos pro vídeo! Primeiro de tudo, não fiquem chateadas comigo, tá? Eu sei que tem uma série aqui que é muito queridinha de vocês. Vocês amam e não vão concordar comigo. Mas, gente, gosto é uma coisa pessoal, né? E uma série não vai ser melhor ou pior, porque eu gosto ou deixo de gostar. Inclusive, nem todas as dicas de séries, filmes e etc que eu trago aqui pro canal eu gosto, tá? Algumas vezes eu não gosto e eu trago do mesmo jeito, porque eu sei que muitas de vocês podem gostar. E cabe a cada um decidir por si mesmo, né? Inclusive, porque o Censuradas é um canal pra dar visibilidade e representatividade lésbica, e não um canal sobre as preferências de Vick. Então, geralmente, eu não toco nesse assunto de se eu gostei, se eu não gostei, porque, primeiro, não é o propósito do canal fazer crítica de filme, mas sim trazer o maior número de conteúdo possível que tenha representatividade. E, em segundo lugar, porque é uma das únicas vezes que eu e a Isa falamos aqui que a gente não gostou de algum filme, surgiram várias críticas de cinema ultra-renomadas querendo ridicularizar a gente pelo nosso gosto. Queridas, vão lavar uma roça! E, enquanto isso, aproveitem pra aprender a conviver com a diversidade, com opiniões diferentes das suas, ok? Porque eu tenho certeza que vocês vão ser muito mais felizes. Dito isso, vamos começar por uma estreia desse ano que divide opiniões. O Neca Russa é tido como uma série de sucesso, mas, ao mesmo tempo, muita gente afirma que, pra gostar dela, você tem que conseguir passar do terceiro ou quarto episódio. Sendo bem sincera, eu não consegui fazer isso. E daqui a pouquinho eu vou explicar porquê, mas, antes, deixa eu contar a sinopse pra vocês. A série é uma comédia dramática sobre uma mulher que é programadora de games e ela está comemorando seu aniversário na casa de uma amiga até que ela morre. E, logo em seguida, ela revive, inexplicavelmente. Só que isso acontece várias vezes, de diferentes formas, e ela sempre revive no mesmo lugar, que é o banheiro da festa de aniversário na casa da amiga. Então, ela fica tentando entender o que é que está acontecendo. E, de início, ela acha que é apenas déjà vu. Mas, conforme isso vai se repetindo, ela começa a criar outras teorias, ela coloca a culpa nas drogas, até que ela começa a fazer algumas mudanças na sua noite, né? Agir de forma diferente, pra tentar sair daquele looping, né? Infinito, de morre, revive, e tentar ter um resultado diferente. E, ao longo dessa jornada, a Nádia vai encontrando pessoas e pistas essenciais pra ela desvendar esse mistério. A parte lésbica não tem nenhum destaque, simplesmente existem personagens que são lésbicas assumidas, que são amigas dessa protagonista. Mas, termina por aí, pelo menos por enquanto, pelo menos até onde eu vi. Agora, por que que eu não curti boneca russa? Eu acho que vocês vão até concordar comigo, porque eu tenho memória visual. E pra quem é como eu, ficar revendo as coisas, ainda que tenha uma pequena mudança aqui ou ali, é extremamente desestimulante. Fora isso, me incomodou que a personagem principal tem uma personalidade muito semelhante a Nikki, de Orange and the New Black. Inclusive, é feito pela mesma atriz. Então, eu senti que a série era simplesmente um spin-off de Orange, mostrando o futuro da Nikki. O que seria maravilhoso, se fosse realmente a proposta da série. Além disso, eu acho muito batido esse tema de morrer e reviver no mesmo dia, e ficar tentando descobrir o que aconteceu. Não traz grandes surpresas, sabe? Pra os curiosos, foram criadas três teorias pra desvendar a trama da série. Os multiversos, a viagem no tempo e a teoria do caos. Um fato engraçado é que, coincidentemente, existe um filme chamado Bonecas Russas, que também tem uma personagem lésbica amiga da protagonista. A próxima série da lista, vocês já pediram muito pra eu falar aqui no canal. E tem um casal lésbico que é super amado nas redes sociais. Será que alguém adivinha? Eu tô falando de Riverdale. O drama teen já está indo pra quarta temporada, e pode ser visto pela Netflix e pelo Warner Channel. Acredita-se que a série foi criada pra ficar no lugar de Pretty Little Liars, que tem uma temática parecida, e estava no final, na mesma época em que Riverdale tava começando. Essa série adolescente se passa em uma pacata cidade, chamada Riverdale, e gira em torno de um mistério de um assassinato chocante que aconteceu durante as férias de verão. Jason Blossom, um dos garotos mais populares da escola, e herdeiro de uma família poderosa do local, parece ter se afogado em um passeio com a sua irmã gêmea, a Cheryl. Mas será que essa foi mesmo a causa da sua morte? Bom, nós vamos acompanhar como o arte e seus amigos lidam com os segredos e os dramas que envolvem essa tragédia, ao mesmo tempo em que eles precisam passar pelos problemas típicos da adolescência, como romances, escola e família. Uma curiosidade é que o seriado é baseado nos quadrinhos da Turma do Arte, de 1941, que viraram febre na época, e se tornaram até mesmo desenho pra TV. Inclusive, o trio Josie e as Gatinhas é também tirado daí. Os arte e comics foram criados como uma cartilha de como ser adolescente na sociedade americana em um período onde os quadrinhos tinham forte influência entre os jovens e na história da cultura pop. Porém, pro roteiro atual, foi dado um ar mais sombrio e uma modernizada na história. O casal de garotas superchipado é Shoney, formado por Cheryl Blossom e Tony Topaz. Cheryl é uma das protagonistas da série. Ela é filha de uma das famílias mais ricas e poderosas do local. É uma patricinha, uma espécie de vilã também, e não tem muitos amigos. Já a Tony é membro da Southside Serpents, uma gangue da cidade. Quem diria que esse amor ia dar certo, hein? As garotas se conhecem quando a escola da Tony, que fica no lado pobre da cidade, é fechada e todos os alunos precisam ser realocados. Por acaso, ela acaba caindo onde a Cheryl estuda. Lá ela começa a ajudar a garota popular e isso vai tornando elas cada vez mais próximas e mais íntimas. Até que, em certo momento, elas começam um namoro, que vai ser muito bom para a Cheryl, inclusive, porque vai ajudar ela a aceitar a sua sexualidade melhor e a também virar uma pessoa melhor. Um dos motivos para eu não gostar desse show é porque eu encontrei muitos erros e muitas pontas soltas que eles simplesmente ignoram, como se eles subjugassem a inteligência e a percepção do telespectador. Outro motivo é o queerbait e outras questões LGBTs. Se você não sabe o que é isso, clica aqui no card que eu explico. Por exemplo, nos quadrinhos, um dos personagens principais é a sexual e eles não aproveitaram isso para a TV, o que eu achei uma grande oportunidade perdida. Além disso, desde o primeiro episódio, eles colocam personagens heterossexuais para se beijar, como se fossem homo, claramente apenas para chamar atenção. E apesar de a série ter personagens abertamente gays ou bis, o relacionamento deles não tem tanta atenção e não são mostrados tanto quanto os héteros equivalentes. Para finalizar e saindo aqui das séries que eu não gostei, eu quero falar sobre um spin-off de Riverdale que se chama Kate Keeney e vai estrear em breve. Por isso, eu ainda não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Talvez quando esse vídeo for ao ar, a série já tenha sido lançada, mas como o vídeo foi gravado antes, eu não tenho como saber. A trama se passa no futuro e mostra quatro personagens da Art Comics que sonham em ser famosos e se mudam para Nova York para tentar sorte na Broadway. A série é uma gramédia musical que promete ser bem diferente de Riverdale. Lembra que eu falei de Pedro e do Rolars no início? Pois é, a Lucy Hale, que fazia a área, ela vai interpretar a Kate Keeney, a protagonista que é atriz, modelo e cantora e vai se esforçar para construir uma carreira no mundo da moda. Outra personagem confirmada na série é a Josie, da Josie e as Gatinhas. Além dessa, Riverdale tem outra espécie de spin-off lançado em 2018 na Netflix que se chama The Chilling Adventures of Sabrina, indicado para quem gosta de terror sobrenatural. Na história, a bruxa e também mortal Sabrina Spellman fica dividida entre viver sua vida normal de adolescente ou seguir os passos da sua família feiticeira. A série tem um personagem pansexual e, se não me engano, um transexual também. Bom, hoje o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês já assistiram a essa série, se vocês gostam ou se vocês concordam comigo e não curtem. Se você quer conhecer mais séries lésbicas e LGBTs, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Porque temos vídeos todas as terças, quintas e sábados. São três vídeos por semana. E assim você não vai perder nenhum. Outra dica para você não perder nenhum vídeo é você me seguir no Instagram que está aqui na tela porque eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Foi isso. Um beijo e até logo. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.